Montando um novo terrário pra minha Malévola Malévola tava num terrário horrível, pequeno e muito sujo pra ela Então eu comprei um novo aquário maior e mais bonito pra ela morar Olha a diferença de tamanho entre os dois Mas enfim, vamos começar os trabalhos De substrato eu usei pó de coco, esses galhos, uma toca, background, enfim Alguns acessórios básicos pra conseguir montar esse novo aquário Comecei colocando um pouco de substrato ou background e umidificando um pouco pra ela Afinal tá um calor E pra se hidratar um pouco mais eu coloquei o pote d'água porque sim, tarântulas bebem água Coloquei um pouco de musguinho verde pra manter a umidade e ficar mais bonito E enterrei uma toquinha pra ela E tá pronta a nova casa da nossa Malévola Agora tá na hora do prato principal que é colocar a bichinha dentro do seu aquário novo Que pra mim é a parte mais difícil Malévola tava um pouco estressada, tinha acabado de comer A gente não sabia se ela queria comer mais Ela tá prestes a entrar numa pré equidiz, ou seja, a troca da sua nova roupinha Então ela não tava muito contente com o contato, com o manuseio Muito menos de ser posta pra lá e pra cá sem saber o que tava acontecendo Olha só ela calvinha que bonitinha Enfim, ela chutou cerda também, andou rápido, a bichinha tava putassa E depois de um longo trabalho, muito trabalho mesmo A gente finalmente conseguiu colocá-la dentro do seu terrário A coitada se estressou muito Não quis mais comer quando a gente tacou a alimentação Mas ficou fechadinha dentro do nosso novo aquário E aí